Autoriza o árbitro, a saída é do Botafogo, vamos com o Santos e Botafogo a partir de agora. Olha esticada, correu, acreditou, olha o chute do Rickson para a defesa do goleiro, voltou, Gasparotto salva de novo. Duas tentativas do Rickson, o goleirão do peixe apareceu bem. Olha a bola lançada, Léo Souza mandou no meio, pincou, gol! Do Santos, Diego Cardoso! O Léo Souza rolou para dentro da área, condição do Léo Souza legal, do Diego Cardoso também, ele vem livre. Só escorando embaixo do Saulo, para abrir o placar. Olha, Ezequiel apetou, tomou a bola, vem para cima, bonito drible, bateu! Gasparotto salva o peixe! Mais uma do Ezequiel, ele está ligadaço no jogo, e o Gasparotto também, mais uma defesa importante. Vamos ver quanto vai dar de acréscimo o juizão aí. Pressa do Saulo, não deu muito certo não, bola voltou de presente, Diogo levanta, ela bate no travessão! Está em jogo ainda, não saiu não, João Igor, novo levantamento, passou, incrível! O Diego Cardoso se jogou para dentro do gol, ele não alcança! Já passamos dos 45, vai levantar de novo de pé direito, o Saulo ficou, olha o desvio! GOOOOOOOL! Do Santos, Bruno Leonardo! O zagueiro metendo a cabeça, beijo para o pai, eu estou aqui! E ele estava lá, dentro da área, acreditando na bola levantada! O Saulo não saiu do gol, parou, desistiu, e o Bruno Leonardo amplia o placar na Vila! O José Cláudio Rocha Filho autoriza, e a bola rola na Vila, segundo tempo para Santos e Botafogo! Dois a zero, Santos! O Xixinha se complicando, tomou um empurrão ali do Gregory, mas o lance segue! Leo Souza no lançamento, a bola passou, pintou o terceiro, olha o chute, o Saulo Margot voltou para o Diego Cardoso, pegou na trave! E o Saulo pega! Agora contou com a sorte o goleiro do Botafogo, hein? Ele não segurou o chute do Diogo, e o Diego Cardoso acertou a trave! Gregory pelo meio, Juliano entrou no intervalo, no lugar do João Igor! Boa jogada, pode arriscar na trave, depois bate do Saulo! Uma bomba, segunda bola que o Santos manda na trave do segundo tempo, e agora o Diogo manda por cima! Você vê como é preciso ter sorte na vida, Jorge Igor, já vimos isso na programação dos canais de esporte interativo hoje, mas com um final diferente! Pois é, no jogo Manchester United e Benfica, a bola bateu na trave, bateu no Svila, o jovem goleiro do Benfica, e entrou! Não conseguiu achar seu espaço, e esse, que é o melhor jogador do fogão, não está fazendo o segundo tempo tão bom como fez a primeira etapa, o Ezequiel! Desvio de cabeça, tá valendo o Lucas Campos! Gasparotto de novo! Cara a cara, o Pachu raspa de cabeça, a condição era legal do Lucas Campos! E o Gasparotto cresceu na frente dele! Olha a abertura aqui embaixo, recebeu o Lucas Campos, passou, bateu! Gol! Do Botafogo! Lucas Campos! Mais uma chance, dessa vez ele não desperdiçou, na primeira o Gasparotto cresceu na frente dele! Agora ele mandou no cantinho, um drible desconcertante para cima do Danilo, finalização consciente do canto! E aí E aí